É o estúdio de quebra, tá? Ó, deixava mais um do canque pra amenizar a mente dos pensantes E se maconha fosse flor, meu jardim já tava gigante Ó, e vários pra te criticar, e poucos te levam adiante Tamo em busca da melhora, na sintonia da bala do funk Tamo em busca da melhora, na sintonia da bala do funk Eu sou maluqueiro de mente pensante, meus pensamentos vão adiante Quando eu queimo na ablante, escrevo palavras que é impressionante E as palavras se encaixam na mente, tipo funk consciente Que fala a realidade da minha gente, que já morreu vários povo inocente Governantes tão rindo da gente, mesmo assim eu sigo em frente Mantendo minha fé em Deus, e deles sou independente Mantendo minha fé em Deus, e deles independente Ó, deixava mais um do canque pra amenizar a mente dos pensantes E se maconha fosse flor, meu jardim já tava gigante E vários pra te criticar, e poucos te levam adiante Tamo em busca da melhora, na sintonia da bala do funk E tamo em busca da melhora, na sintonia da bala do funk Sou maluqueiro do estilo mandrake, eu desfilo apenas de nave F8 também tem transalpe, o nosso bonde é daqueles mais chave Vai, o canque queimando na blante, os bico V já vira madame Aumenta mais esse alto-falante, porque quem manda aqui é o funk E os campana tá lá na baixada, ó, atividade dobrada Nos quatro cantos da nossa quebrada, pros bico sujo é só madeirada E hoje tem baile na quebra, as partes tudo se revela Quando vê o menor na teneira, cortando de giro entre beca e vielas Quando vê o menor na teneira, cortando de giro entre beca e vielas Dixava mais um do canque pra amenizar a mente dos pensantes E se maconha fosse flor, meu jardim já tava gigante E vários pra te criticar, e poucos te levam adiante E tamo em busca da melhora, na sintonia da bala do funk E tamo em busca da melhora, na sintonia da bala do funk É o Narai na produção, tá? Isso de quebra, respeita